Galera, mas que sucesso, hein? Fim de semana foi de velocidade na emoção. Primeira etapa do campeonato sergipano de kart na hora de Atalaia, com transmissão inédita e exclusiva. Ao vivo pela TV Atalaia, alta tecnologia e exata precisão. Verdadeiro show. Kart, acelera e balança aí, ó. A velocidade tomou conta do cartódromo Emerson Fittipaldi na orla de Atalaia. Cerca de 40 pilotos pisaram fundo no acelerador durante o campeonato sergipano de kart. Toda a questão, o resultado é do treinamento, o foco, a dedicação, que nada vem de graça, né? No esporte você tem que se dedicar, né? Foi uma corrida bem disputada, né? Larguei em terceiro, consegui subir para o segundo, colado no primeiro, mas aí enroscou, caiu para o terceiro de novo. Foi uma prova boa, bem difícil, mas foi boa. Toda a emoção da pista pôde chegar até o público de casa por meio da tela da TV Atalaia e também pelo canal do YouTube da emissora. Uma oportunidade de impulsionar o esporte e popularizar o kart. Fazendo chegar em todo o estado uma transmissão inédita no norte e nordeste do kart. Então o kart segipano, ele tem muito a agregar à sociedade. Sabemos que aqui está muito organizado e estamos trazendo uma tecnologia nova, que é a 5G, para dentro do YouTube e da nossa televisão. Com essa possibilidade de a gente levar o kartismo para dentro da casa dos telespectadores, né? A gente vai lá para... facilita para o pessoal acompanhar, assistir e aos poucos entender um pouco mais do esporte. A transmissão contou com a participação de um time de peso. Diversos profissionais estiveram envolvidos para levar o melhor até o telespectador. Com a apresentação de Ayrton Lima, comentários de Ronaldo Carvalho e reportagem de Jamile Pavilova, o público ficou por dentro de tudo o que rolou dentro e fora da pista. A TV Atalaia é a primeira emissora do estado a transmitir um campeonato segipano de kart totalmente Full HD. É a tecnologia a favor dos segipanos, garantindo o que há de melhor em recursos de som e imagem. A TV Atalaia, mais uma vez, fazendo história em todo o estado, né? Sendo a primeira emissora a transmitir em Full HD, né? Simultaneamente na TV Atalaia e no YouTube, a transmitir um evento como esse. Então, a gente pode considerar que dever cumprido, né? Então, câmeras e equipamentos de pontas, né? Para trazer o melhor para o nosso povo do segipano. Lívia é uma apaixonada pelo esporte e acompanhou tudo de perto, junto com a família. O que não se conhece, não se interessa, né? Se a gente não conhece. O kart chegando a todos os lares em Aracaju e Sergipe, nós temos mais público, nós temos mais kartistas, nós temos mais divulgação do esporte. O campeonato segipano de kart está só começando. E até o final do ano, o público vai poder sentir e curtir tudo o que rola na pista. A gente tem mais seis etapas até o final do ano. Acaba em novembro lá a última etapa, que é uma rodada tripla. Então, a gente ainda tem muito chão aí pela frente. Queremos que vocês acompanhem, porque temos marcas importantes que apoiaram junto conosco. Estamos aqui em Sergipe apostando o que é de Sergipe. E o Hermes! O Hermes!